O local de líderes e professores da Escola Bíblia Dada dia 10 do 40 mês A partir das 18 horas aqui no tempo central A hora entrante será a nossa irmã Yonara Rodrigues Ela vai nos trazer aqui Os assuntos a se abordar nesse primeiro encontro será A palavra da coordenadora da EMI História da Escola Bíblia e seu ensino sistemático Planejamento, que está lá em Lucas 14 e 21 A didática no ensino da Escola Bíblica Domínio em sala de aula Palavra aos secretários E palavra, encerrando a palavra do pastor Avisamos também, nós trazemos o departamento da Escola Bíblica Que ao tempo deste grupo, o Alapôs aqui trabalha Todos os dirigentes das congregações se dirigem à secretaria Para pegar as fichas de inscrição Aí você faz a inscrição de todo o corpo docente da EMI Inclusive o dirigente e esposa Mesmo que este não faça parte do quadro de professores Mas é importante a presença do dirigente e a sua esposa Dirigente e esposa, professores de adulto, professores de criança Secretários E algum irmão que sinta o desejo de entrar para o plano de professores Contamos com todos vocês Que está dado o aviso E tem aqui uma referência aqui Quero confirmar aqui com as irmãs Os irmãs da Biana Que tem um jantar antes do início do trabalho? Depois Depois, né? Porque antes pode atrasar um aqui Depois aí E as as fichas têm que chegar segunda-feira de novo? Pronto Até segunda-feira as irmãs estão recebendo todas as as fichas Os dirigentes e os demais em computação Eu agradeço a oportunidade Amém? Então nós vamos dar posse ao governo E na medida que vocês forem Não saiam os dirigentes Para que elas vão assinar a ata de posse Ali na secretaria Está sendo confeccionado Eu acho que Nós devem ter Então eu convido os dirigentes Para vir aqui à frente Para a gente fazer a oração Que possa Dirigente e as esposas Os dirigentes Juliana Não há Deus Não há Deus Não há Deus Não há Deus Melhor Não há Deus Não há Deus Não há Deus Os irmãos Os irmãos Contam uma voz Um favor Desçam Muito Inclusive os que estão Compreendendo a ser Vocês estão sentados Vocês estão sentados aí Pô Não há Deus Não há Deus Vai renovar a foto Filho também Bota filho para cá também Os vistos Seguindo também Compreendendo a ser Segunda Segunda Se você estiver aí Por favor Não há Deus, Senhor, não há Deus, Senhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor. Para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vamos pedir para vocês se ajoelharem. O presidente João Luiz vai orar e em seguida eu autorizar a posse. Só um parênteses aqui. O irmão Gilão não está aqui, está em São Paulo. Ele que está vindo vai ficar aguardando a esposa do popular. Quando ele chegar, ele assume a congregação. O irmão Gilão está representando ele e vai assumir até ele chegar. Depois a gente ora por ele e ele assume a congregação. Amém? Então os irmãos que estão batendo já prestem atenção. Quem vai assumir agora é o presbítero Josimão. A congregação está batendo. Glória a Deus. Deus. Permaneçam firmes e constantes. Sempre atuja a renalva do Senhor. Amém. Porque a vossa recompensa vem de Deus, meu Deus. Amém. Vamos orar como nos autoriza o nosso pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai eterno e santo Deus todo o meu Deus. Nesse momento estamos aqui na Tua presença, Senhor. Apresentando cada um dos Teus filhos. Aleluia. Que vamos, Senhor, tomar a voz das congregações. A continuidade da Tua obra. Pai querido, abençoa cada um, Senhor. Dando-lhes sabedoria, estratégia de trabalho. Aleluia, Senhor. Buscando a Tua Palavra a cada dia. Aprendendo contigo, Senhor. Através do Teu Espírito Santo. Dedicado na Tua presença. Na Tua obra. Pai querido, ajuda, Senhor. A cuidar de cada congregação. A trabalhar na Tua obra com alegria. Com esperança. Com prazer. Com prazer. E com a certeza de unir a morar no céu. Com o Eterno Santo. Tudo isso. Nós te pedimos e te apresentamos. A cada dirigente. A cada um daqueles que vão auxiliar também. As suas esposas. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória. Amen. Glória. Glória. Agora então vamos encerrar Nosso trabalho Sobrevizando as questões E a secretaria Para assinar E pegar as suas inscrições Para quarta-feira O primeiro É encontro de líderes Da professora da escola bíblica É É BN Não, é BN Porque é B É exército brasileiro Então vai ser É BN Escola bíblica Com tudo Minha noite É BN Escola bíblica Com tudo Que é Pela manhã Então a nossa É É BN É BN Não Hein Escola bíblica Então vamos Vamos ver sua cabeça Levanta Vale onde você está E receba a bênção Domingo Temos o culto Do Do meu culto Do ano Os novos Tereiros A graça Do nosso Seu Jesus Cristo Amém Deus nosso Pai A comunhão As consolações Do Espírito Santo Seja o nome De Deus Agora e para sempre Todos digam Amém 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 Obrigado.